E aí pessoal, gostaria de ganhar 5% de bônus, é apenas usar o cupom DNXCSGO lá dentro do KDROP, beleza rapaziada? Lembrando que você ganha 3 reais e quando você clicar em adicionar fundo você vai ter 5% de bônus, vários métodos de pagamento para você estar depositando no site e fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal, incluindo o inventário completo do CSGO, beleza galera? Então não se esquece não, hein? Não esquece, hein pessoal, DNXCSGO, hein? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo um vídeo bem interessante pra vocês, hoje eu vou ensinar vocês a combaixar e instalar o melhor hack atualizado que não dá ban de 2022, certo rapaziada? Mas antes de tudo rapaziada, eu quero comentar com vocês uma coisa mano Vocês acham mesmo que eu vou ensinar a vocês a baixar hack? É sério isso? Galera, eu espero muito que vocês entendam, então por isso eu decidi fazer esse vídeo... É um clickbait? É, tá? Mas não sai do vídeo Eu vou fazer um sorteio de uma faca, tá rapaziada? Se caso, nós bater 30 mil inscritos esse mês, beleza rapaziada? Por que que eu vou tá fazendo isso? Porque galera, tem muita gente que tá com muitas desculpinhas dentro do CSGO falando que usa hack por causa de skin changer, por causa de não sei o que lá, por causa de não sei o que é outro Então eu decidi fazer um sorteio de uma faca, se caso nós bater essa meta de 30 mil inscritos Mas antes de tudo rapaziada, antes de eu mostrar pra vocês algumas coisas que eu estou programando aqui Eu quero saber de vocês por qual motivo que você quer usar hack Vamos conversar, vamos dialogar Comenta aqui por que que você precisa tá usando hack Qual que é o motivo, qual que é a circunstância, tá? Porque eu quero saber de vocês Ah, Daniel, é porque eu não tenho skins, eu quero usar skin changer Ah, Daniel, é porque os caras cheitam demais no CS e eu também vou cheitar Ah, Daniel, eu já cheito no CS e eu tô vendo o seu vídeo aqui porque eu quero ver esse hack seu aí Comenta aí pra mim saber, rapaziada E bom, galera, hoje eu vou falar pra vocês Hoje, galera, muitas pessoas param de jogar CSGO por causa desse tipo de vídeo que você tá pesquisando Que você tá querendo cheitar dentro do CS Eu te garanto pra você, mano, se o CSGO, se você que tá aí do outro lado Não estivesse pesquisando sobre esse tipo de conteúdo Eu te garanto que o CSGO estaria muito melhor, tá, rapaziada? Em questão de gameplay, em questão de tudo Porque tem muito hack, certo, rapaziada? Mas tem muita gente que é gente boa, que joga legítimo Comenta aí se você joga legítimo Se você é um player original, um player que não cheita, tá? Eu quero saber de vocês porque, mano, esse vídeo é pra pegar essas pessoas, tá? Rapaziada, comenta aí E eu quero saber de vocês se comentando Como assim? Vocês vão conversando entre si E vão aconselhando as pessoas pelos motivos Por exemplo, se a pessoa falar que tá vendo esse vídeo porque queria cheitar Conversa com ela, tenta conversar Vamos tentar fazer esse vídeo chegar a todas as comunidades cheaters A todas essas pessoas que tão chutando do CSGO Pra ver se a gente consegue tá melhorando isso um pouco, tá, rapaziada? Se você quer jogar com skins do CSGO, galera Pelo amor de Deus, mano Tem os servidores de skins Tem os negócios que você pode jogar aí de skins, entendeu? Tem muitos sites pra você profitar de graça Inclusive o DNX vai mostrar pra vocês um agora, tá, rapaziada? Quer ver? CSGOPolygon.com Vou mostrar pra vocês aqui Não sei se eu tenho saldo lá Eu tenho saldo aqui, galera 3 dólares, tá, rapaziada? Esse saldo aqui eu pego de graça Porque é bônus user, tá, rapaziada? Você clica em bônus user aqui, ó Aí você deixa carregar Você vem aqui, mano Bem fácil, rapaziada Não tem que ficar muito lero, lero Nada não Aí, ó Carregou aqui Você vai clicar em entre promo code, beleza, rapaziada? Cupom promocional Tudo mais Eu escolhi o DNX de CSGO Ativa promo code, você vai ganhar 2 dólares totalmente de graça Eu tô com 3 aqui, ó Com 3 dólares, galera Você pode tirar muitas skins de CSGO Quer ver, ó Low, Terry, que é do baixo para o maior Vamos ver Eu posso tirar uma Glock aqui agora Se você saber apostar Você pode pegar a faca, tá, galera? A casinha, etc Faca Dá pra você pegar a faca Só basta se você quiser, galera Skin de graça o DN Mostra pra vocês como conseguir Mano Se você não consegue skins de graça Se você não sabe o jeito de apostar Você sempre perde, etc Tem vídeo no canal, quer ver, ó Skins de graça sem hack, rapaziada Deixa eu ver se eu vou achar o vídeo aqui, ó Como jogar com qualquer skin de CSGO Não é hack CSGO dicas, tá, rapaziada? Você pode jogar com qualquer skin de CSGO Beleza, rapaziada? Só ver esse vídeo aqui, tá, galera? Que, mano, não tem erro, rapaziada Não tem erro Então, se você entrou nesse vídeo por algum motivo Caçando algum hack Comenta por quê, galera Eu vou responder ao máximo A todo mundo que estiver comentando aí, tá, ok? Se inscreve no canal E se quiser a gente bater essa meta Eu vou fazer o sorteio pra vocês desse pico, beleza? Valeu, falou Fui Fica com Deus E não chita no CS, mano Não chita E não chita 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 não